Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia pra sua casa, pra sua família Onde é que nós estamos de novo? Estamos no Paraguai, pessoal Hoje é dia 22 de dezembro Quase Natal, olha como está Esse lugar, a fila de carro Está gigantesca, está um fervo A gente vai lá no Paraguai Temos que fazer Algumas comprinhas, como a gente está ficando aqui Na tríplice fronteira, Brasil, Paraguai Argentina, a gente vai lá Pra ver se os preços estão bons mesmo, se não estão É, como estão os preços agora do Natal Do fim de ano? Vamos ver, a gente tem que comprar Uma bateria também Pra câmera, né? Vocês já sabem como é que é a loucura Aqui, ó, tem que ir no embalo Pra atravessar, senão não vai Essa galera é o pessoal que está voltando Do Paraguai e sai aqui, ó E a gente está entrando Então vamos passar Aqui na ponte A gente tem vídeo aqui no canal já mostrando como é que atravessa Então vocês podem assistir Aí pra ver, está muito maneiro Mas é de boa, já estamos Já estamos craques Ah, já estamos profissionais Aqui já é parte da Receita Federal Brasileira E do lado direito é onde descem as carretas Que estão entrando no Paraguai, ó As carretas não passam por ali Por onde os carros passam Elas têm que passar aqui embaixo Aí tem algum tipo de fiscalização Assim E depois eles seguem ali pra frente Depois da fiscalização Eles saem nessa parte aqui, ó A Receita Federal está ali As carretas saem pra cá E aí pra lá nós já vamos entrar na ponte Aqui foi o lugar onde a gente parou Com a Kombi Lavanda Pra trocar de guincho Quer dizer, daqui pra lá O trânsito ainda aumenta, ó Aumenta Porque eles juntam a carreta também Mas não tem segredo não Atravessar a pé é bem tranquilo Eu já perdi as contas De quantas vezes a gente já atravessou aqui Nós já somos guia turístico aqui nessa ponte Já Aqui debaixo está o rio Aqui na frente está a ponte Muita gente atravessando Aqui desse lado o pessoal vai E do lado de lá o pessoal volta É mão e contramão Igual carro Igual carro, vai de boa Esse rio aqui embaixo é o rio Paraná, né? Isso, é Lindo, lindo, lindo Muito bonito, eu não canso dessa vista É, sempre ótimo, sempre mostro pra vocês Tá ventando pra caramba aqui, ó Olha lá uma ilha, lá embaixo Tá ventando muito, gente Tá ventando muito Aqui sempre venta É sempre fresquinho É bom É um ar-condicionado natural Acabamos de sair da ponte Agora a gente já chega na Receita Federal Paraguaia Logo aqui na frente Na frente da carreta As carretas estão entrando aqui Não entendi Por que as carretas estão entrando aqui Essa aqui também vai entrar, ó Talvez tenha algum tipo de especialização Corre Corre que vai dar ré Corre que vai dar ré Olha o que que tá escrito aqui, ó Tapeguanê Poraitê Sabe o que que é isso? É seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo Em Guarani É, alguém escreveu o Pichando ali, né? Mas eu acho que Tapeguanê Poraitê Seja bem-vindo em Guarani Comenta aí se tá certo isso Pro lado de cá É onde os carros passam E pro lado de cá É onde as pessoas Dão entrada no Paraguai Olha a fila Como é que tá Eu nunca vi esse lugar tão cheio Olha como tem gente Indo pro Paraguai, gente Muita gente dando entrada, né? Pro país Provavelmente pra passar o Rebeil Em Assumpção Lá pra dentro É, então E o curioso é isso Se a pessoa tá fazendo a imigração É porque ela vai lá pra dentro Vai pra mais de 30 quilômetros Sim Porque aqui pra fazer compra Não precisa Quando você vier aqui Fazer suas compras De final de ano Você pode passar direto Ali pela imigração Não, muito obrigada, Igor Graças E lá do outro lado É pra quem tá voltando do Paraguai E entrando no Brasil Que tá vazio Agora não tem ninguém voltando Tá todo mundo indo É verdade Pra cá já estamos Então aqui No microcentro comercial Da Cidade da Leste Aqui o pessoal chama de microcentro Porque é onde tá Condensado As lojas todas As barracas As compras As compras Os gastos Como é que fala? Os dólares Money Money Esse cantinho aqui Que a gente tá indo da calçada Ele tem comércio Pra um lado E pro outro Pra um lado são as lojas E pro outro são as Barraquinhas É, chama de barraca Tipo banca No Rio A gente chamava de camelô Ah, eu quero trabalhar de camelô Quando trabalha De vendedor de barraca Mas acho que esse não é o nome correto É, são banquinhas mesmo Fixas E aí vem de rua Ela vende meia Vende de tudo A moça sentou na frente Corre me atropelou Hoje a gente tá aqui ó Olha que maneiro essa estátua Legal né Não, muita graça Esse pessoal fica vendendo caixinha Carregador Power Bank Roupa, mochila Meia Principalmente meia Meia É uma agitação É uma agitação Que eu gosto Olha a blaga do carro É amém Tá vendo? Viu? É um carro convertido Ele falou amém A gente tá chegando aqui Na primeira loja Que é uma das melhores Aqui mais conhecidas Que é a Cell Shop Vamos lá dar uma olhadinha Nos preços Você acha que nós vamos achar Um tabuleiro de xadrez Lá na Cell Shop? Na Cell Shop? Ah, lá vende brinquedo também Né? Eu tô querendo começar A jogar xadrez Tentando aprender Relógio Óculos Capinha pra celular Muita coisa interessante Aí óculos Armação Você sabe que se alguém te oferecer Um óculos sem a lente Você tem que tomar cuidado, né? Ah, é? Porque pode ser uma armação Entendeu? Certamente é uma armação Certamente é uma armação É isso? O bom desses espaços aqui É que meio que forma uma galeria Então fica mais fresquinho Bem fresquinho A gente anda na sombra, né? E aproveita o ar das lojas, né? Acaba vindo pra cá O ar-condicionado das lojas Acaba refrescando a calçada aqui Estamos chegando aí Cell Shop Nossa, gente Tá entupido Tá muito cheio, gente Olha quanta gente Olha quanta gente tem aqui dentro O moço tá até acenando ali pra outra lá Copinhos Stanley Copinhos Stanley Caixa de som Você sabe que essa daqui não é caixinha, né? É, não é o quê? Um caixão, né? Ela é caixona É um subwoofer Uma baiga de uma caixona Muito boa, né? Aí pra baixo tem essa gigantesca, né gente? Aí é pra quem quer fazer baile mesmo, discoteca O cara fala discoteca Ele revela um pouco a idade, né? Essa buzininha que vocês escutaram É a dos patinetes elétricos Tem buzininha Eu acho que foi desse aqui Foi Aí tem chavinha Pra você andar Ir pra praia Imagina ir pra praia com isso aqui Que legal E aqui do lado Uma bicicletinha elétrica Essa é motorizada, na verdade É gasolina É um motorzinho de mobilete Sim Tá 255 dólares A gente sempre olha isso daqui de baixo Que é pra turista O valor de cima mais alto É com o IVA incluído Que é o imposto paraguaio Então é só pros paraguaios esse valor Pra gente que é de fora Não paga imposto Não paga imposto Mas aí tem que ver a cota pra passar lá na ponte Que lá paga o imposto A gente tá vindo pra procurar a bateria da GoPro Que a nossa já não tá muito boa Vamos ver se tem aqui Você sabe se tem a bateria Enduro pra GoPro? A GoPro Claro Olha aqui, tamo encontrando o pessoal que assiste o canal Olha aí, Estafaninha Tudo bem, gente? Joga Como é que vocês estão? Vieram fazer umas comprinhas? Viemos fazer umas comprinhas E a gente viu de longe E a gente veio e pediu uma foto Ah, obrigado Vou tirar uma foto ali então Então, não tem a bateria que a gente quer comprar aqui A bateria da GoPro Mas essa loja Ela tem seis andares Aí tem de tudo Principalmente brinquedo Quarte de beleza Perfume Perfume Aí nós estamos subindo os andares aqui pra ver Essa aqui que a gente tá É a partir de perfumes e cosméticos Então a gente vai subir até lá Isso tudo é loja? Isso tudo é loja, ó É andar, né? É uma loja de departamento gigantesca Tem elevador também Mas vamos subir de escada pra fazer exercício E pra ir mais rápido Aqui já tem mais um, ó Moda é casual Aqui é roupa Sapato, roupa Tem água também Eu vou tomar uma água Água é bom também, ó Principalmente aqui Qual? É fria? É Opa Tô errado o negócio Essa aqui é a fria Aí Principalmente aqui que faz muito calor Tem que ficar hidratado Não, aqui é muito calor Muito caliente Muito caliente Muito caliente Legal pra mim também Esse aqui é o andar de moda casual Então tem bastante tênis E muita roupa Essa blusinha aqui da Lacoste Tá a 75 dólares Lacoste é esse da... Do jacarezinho? Do jacarezinho É original, ó Tudo chique Sim Aqui tem muita roupa de marca Essa daqui tá 70 dólares Olha essa que maneira O Mapa Mundi É da Lacoste também Essa tá 124 dólares Eu não vou ficar muito estiloso com isso aqui Imagina Só no jacarezinho Essa aqui é de jacarezinho mesmo, né? Essa é pra aquela pessoa que quer mostrar que tá com a Lacoste Quanto é que é essa aqui? 124 dólares essa Tá louco? Não, não, não Umas botinhas bem maneiras aqui daquela marca Caterpillar É marca de trator, né? É, essa marca costuma ser indestrutível, né? Tem celular, tem tablet É tão forte Tem trator A gente pilotou um trator dessa marca aqui Ah, é verdade Quanto é que tá essa bota? 117 É sempre mais baixo 109 dólares Cara É caro, é bastante dinheiro Mas pra uma rotina dessa aqui Parece que tá bom Comenta aí pra gente dizer se tá bom Essa daqui de baixo 130 dólares também Bem legal Essa daqui já é mais de Pra trabalho mesmo, né? Pra trabalho, né? Aquela bruta Essas daqui servem de trilha e tal Essa daqui é pra trabalhar Essa daqui é do pião de boiadeiro mesmo, sabe? Essa é pra dirigir trator É, é verdade Essa aqui tá 93 dólares Estilou Sabia que eu tive uma dessas? É mesmo Interessante Não dessa marca Mas eu usava essas botinas assim Estilo Essa parte aqui atrás de mim É a parte que a Marlise e o Jefferson Ficam doidos É só de coisa de aventura Aqui, ó Pesca, campo e trilha Bota de trilha Bolsa de trilha Aquele equipamento todo ali De trilha Rapaz, tem até colete pra fazer trilha agora Que chique Tem fogãozinho É... Isso aqui é como é que dá Mas aqui é saco de dormir, né? Algumas coisas não tem o preço exposto Mas dá pra ver no site No site tem de tudo lá, né? Sim, no site tem todos os preços Mas aqui tem o preço da barraca Essa Náutica Indy pra 5, 6 pessoas, tá? 276 dólares E essa menorzinha em cima Pra 4, 5 pessoas Tá 199 dólares 199, legal Lembrando sempre de ver o lado Mais barato, tá, pessoal? O lado que não paga o imposto Quanto você vai agora? Não sei Achei pra cá mesmo Tô rodando Pra cá, sessão de jogos Aqui a criançada fica doida Estefaninha Essa parte aqui de pet De brinquedinho De cachorro Ah, olha só Ah, ele foi, barulhinho Levar pra Luna esse porquinho Luninha, vocês já sabem, né? Tá ficando em casa No ar-condicionado Eu fico só monitorando ela aqui Pelo telefone Olha lá a figura, ó Que figura essa Olha, galera Olha, não esquece de deixar meu like aí Eu tô como aqui, tia? Tô como? Tô como? Su-a-ve Fresquinha Tá uma relaxada lá no ar-condicionado Ih, rapaz, tem até o... É o Messi aqui? Não, que jogador é esse? Piquet Tem um jogadorzinho de futebol Não conheço, né? Aqui sim a gente chegou na parte dos brinquedos Vamos ver um que a gente conhece aqui Gente, eu não conheço ninguém Isso aqui é o tal dos mini-crack Que falava na época? Eu acho que é Da Vandinha aqui em cima Williams A Wednesday, Vandinha Aqui a amiga da Vandinha Tem de tudo Esses bonequinhos estão na faixa de 13 dólares 13 dólares Eu falei que era o Messi Mas não é o Messi Esse aqui é outro jogador Piquet Piquet Olha o Maradona aqui, esse eu conheço Ah, que maneiro, gente Maradona Tem o Salgo Daquela série Ah, que maneiro O Sal Goodman É do Breaking Bad, né? É o advogado Isso É Breaking Bad o nome? É Breaking Bad Breaking Bad Aqui tem o Maradona Pra cá tem o Gaia Comenta aí se vocês conhecem Esses jogadores aqui, ó Ansu Fati Ansu Fati Deve ser francês esse nome, né? Não sei falar Comenta aí se vocês conhecem Todos os jogadores de futebol Gente, que legal O dos Tres de Twins também, ó Ah, o Hopper Que legal Ah, muito maneiro Muito legal, né? Muito maneiro Ih, tem até do Squid Game Olha lá, ó O que que você tá vendo aí? É quebra-cabeças? É, eu tô dando uma olhada Nos quebra-cabeças Esse aqui é de mil peças Olha que bonito Todo colorido Quanto tá esse? Esse tá 22,66 Quer levar pra nós tentar montar? Quer levar? Quer ver que é maneiro? Ah, é legal Mil peças eu acho que já é bem difícil Gostei É bonito esse aí Bem colorido, né? Será que é essa imagem da tela? É Olha o Papai Noel Olha aí, ó Tô no Papai Noel Tudo bem? Tudo bem Eu sempre quis perguntar pro Papai Noel Se ele roia a unha Porque ele fala Ho, ho, ho Não, é que não pode Não pode Obrigado amigo Valeu, tchau Eu sempre quis contar essa piada pro Papai Noel Consegui É o verdadeiro esse É, esse é o Palmo Norte Então voltamos pra loucura aqui da rua Tem que ficar ligado Voltamos pra rua Porque ali não tem o jogo de xadrez que eu quero comprar E nem a bateria Tem muita coisa ali dentro Mas isso que a gente quer não tem Tem até um quebra-cabeças Que a gente tá querendo comprar depois Pra jogar, pra distrair a mente, né? Mas depois a gente volta Porque senão vai ficar na fila pra pagar Vamos pra onde agora? Vamos procurar alguma coisa pra comer Vamos procurar alguma coisa pra comer, sim Olha lá, vamos Eba, como é que atravessa aqui agora? Nossa Vai Corre Vai dar tempo, deu, né? Deu Gente, essa parte do Paraguai aqui não é para amadores Tem que ter habilidade A gente imagina que o Paraguai é essa loucura em todo lugar Mas não é A gente tem uma sequência de vídeos que a gente gravou aqui no canal Mostrando o interior do Paraguai É muito lindo E é bem mais tranquilo, né? Nossa, super sossegado Não tem nem comparação Olha só, aqui bem no centro tem o Burger King Será que é mais barato que o Brasil? Não sei Eu lembro que quando a gente veio aqui da primeira vez A gente veio no McDonald's que tinha no centro Que agora não tem mais Era por aqui também, né? Era por aqui Vamos entrar pra gente ver se tem promoções Graças Nossa, tá fresquinho aqui dentro Fresquinho, fresquinho Ai, aqui tá bom A loja é bonita pra caramba, toma nada Olha como é que tem um mural bonito ali no fundo E tá cheio de gente, então deve ser bom o preço Tem tempo que a gente não come no Burger King, né? Oxe, muito tempo Muito tempo Aqui tem um cardápio de sorvete 5.500 guaranis Aqui o baldão tá 16.000 guaranis E esse baldão de maior, 32.000 guaranis Sorvetinho recheado, 6.500 E o sundae, 8.500 Só tem o cardápio dos doces ali Ué, não tem o dos sanduíches? Não, não achei Os preços aqui são em Guarani Diferente das lojas que é tudo em dólar, né? Aqui é a moeda local do país Olá, todo mundo Ué, foi da Mirella a carta? Ué, minha Muita graça Aqui tem muitas coisas de combo, ó 35.000, 50.000 Qual que você vai escolher aí, já sabe? Então, eu vi um bem diferente ali que eu quero provar Vai pagar o guaraninho ou o que não? Guarani Guarani É tarjeta Vai pagar com cartão? Vou pagar com cartão Tarjeta O que passa? Ó, deu o joinha Aê Aê Aprovado Tá com crédito, hein? Aham Rapaz, quanto tempo eu não comi um lanche desse tamanho de terra? Não é isso? Nossa, é o seu É um jogo de videogame, né? Do Play 3 e Last Half Dutch Esse lanche meu aqui, ele todo, ó O lanche grandão, o hambúrguer Mais essa batata frita Que duas vai ser muito... Você vai pagar na pedindo duas, muita coisa Porque já vem, né? É exagerado E o refrigerante grande também Deu quanto em reais? 27 reais 27 reais isso tudo Comenta aí pra gente saber se tá caro ou se tá barato E o seu, foi quanto? O mesmo pombo também, só que com outro sanduíche, deu 21 reais Esse é de frango, tá vendo? Não, achei bom É bom de olitas o nome desse sanduíche aqui É uma carne picadinha, parece de boi, talvez de porco Eu não conheço, comprei pra provar mesmo, de curiosidade total O gosto desse aqui, gosto de porrequim mesmo Normal, parece o porrequim do Brasil Só que é mais barato Eu acho que é carne de boi mesmo, picadinha, tipo uma carne de panela E é meio adocicada, gostou Ó, quer trocar? Ó, quer trocar Porque esses lanches aí é com a mão mesmo Vocês comem com a mão ou comem com garfo paga? Comenta aí Acho esse é o mais gostoso Esse aqui parece mais um lanche caseiro, sabe aquele lanche que a gente faz de madrugada? Carne picada e pão Muito bom Tá bom, tá bom, tá bom Nossa, que calorão Tá muito quente aqui fora É, até esquece o que que tá com a calor A gente esquece, lá dentro é fresquinho, né? Vocês viram aí que a gente pagou mais uma vez usando o nosso cartão da Nômade, a nossa conta internacional Eu usei o cartão virtual no celular, mas poderia ter usado o cartão físico também A Nômade é uma conta internacional em dólar e pra quem tá indo viajar pra fora do Brasil É muito boa Tem que vir pro cantinho aqui porque os caras não tem espaço não Ela é aceita em mais de 180 países A gente já usou aqui no Paraguai durante 3 meses de viagem E agora tá usando também na Argentina Sempre funcionou super de boa Vai, não quebra, né? Olha Pra criar a conta na Nômade é muito fácil A gente fez a nossa usando o celular É tudo online, é com os documentos do Brasil, né? Quase foi dovelado Então, pra fazer a sua conta é muito fácil É grátis, a conta é grátis Dá pra criar com os documentos brasileiros Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição Pra você criar a sua conta E aí vai ter um cupom também pra você usar Usando o nosso cupom LAVANDA20 Que tá aparecendo aqui na tela Você ganha até 20 dólares de cashback no primeiro câmbio Aqui nós estamos entrando na loja Nissei A gente gosta bastante dessa loja aqui, né? Muito boa Tem de tudo, de tudo, de tudo Os vendedores aqui costumam ser muito simpáticos e atenciosos E o bom é que tem preço em tudo Então você consegue ver esse aqui, por exemplo É o Amazfit, né? Um reloginho inteligente Ele tá custando 87 dólares Aí você pode ver o preço de tudo Sim, tudo aqui tem o preço E é digital Então eles vão atualizando automático Bem legal Maneiro, né? E não precisa ficar perguntando pro vendedor, sabe? Já tá aqui Esse, por exemplo, ó 329 dólares Amazfit T-Rex Eu acho que esse aqui é pra quem gosta de corrida, né? É, ele é bem, bem forte, né? Resistente Pra cá a seção do iPhone 15 Aliás, tem iPhone de todo número aqui, né? Todo ano Esse aqui, por exemplo, é o iPhone 15 Pro Max De 512 giga Tá 1585 dólares Mas peraí Você falou que esse negócio aqui é digital Acho que não é não, hein? Não é digital? Não é não Isso é um papelzinho com os números aí dentro Nossa, eu jurava que seria uma telinha Ai, é que que você acha? Isso aqui não parece um papel? Acho que, ó Tá 1259 dólares Esse aqui é o iPhone 15 Pro Max De 256 gigas Esse Esse aqui, ó O 15 Pro Tá 1260 O de 256 gigas É, maneiro esse telefone Bonitão, né? Olha Agora diz que tem um botãozinho novo aqui do lado Que não tinha no outro Bem bom Isso aqui é bom pra fazer os vlogs O 15 normal de 256 gigas Tá 1030 dólares E o 15 Pro de 128 gigas Tá 1160 Tem os mais antigos também O iPhone 13 De 128 gigas Tá 625 dólares E o 14 de 128 gigas Tá 729 dólares Chique Alô, alô É da iPhone Tudo bem? Tô aqui vendo os preços Pra cá tem os iPads, ó Esse aqui é o iPad de nona geração 2021 Ele tá custando 445 dólares É esse grandão aqui Do lado Tem o iPad Air De quinta geração Tá 610 dólares Esse daqui Bem bonito também Ele é mais quadradinho Esse aqui é mais arredondado um pouco Embaixo Esse aqui Tá dizendo que é o iPad 11 polegadas Do M2 M2 é o chip novo, né? É, o chip 7 Mesmo com os notebooks, né? Maneiro pro caramba Esse já tá mais caro um pouco, ó 800 dólares Ele é de 11 polegadas Aquele cara que não sabe de nada, né? Aê Quanto que tá esse? Esse tá sem preço Vou perguntar pra moça ali É Você sabe quanto custa esse iPad aqui? Ah, tem foco Ah, tem foco Mas só pra saber o último preço que você tinha Esse era o... 128 É, 128 Vocês tão vestido de Papai Noel Os vendedores aqui são muito simpáticos Eles estão saindo 1199 dólares E os tempos são só Wi-Fi Tá bom Tá, legal, obrigado Esse é o mais novo, né? É o mais moderno, ó Do M2 Legal? Vamos olhar os MacBooks agora O MacBook tá aqui Gente, pensa numa loja pra ter coisa Como cabe coisa dentro dessa loja Muito grande, né? E é um andar só É, parece que é Ah, mas o estoque deve ficar escondido em algum lugar Ah, tá O estoque fica escondido, né? Aqui tem só uma parte, né? Os mostruários Esse aqui é o lançamento MacBook M3 Pro Tá, 2395 dólares O de 18GB de memória RAM 512GB de SSD Esse aqui é poderoso, hein? Rapaz Mas também é 2300 2400 dólares, né? Não é barato não Tá louco Comenta aí quanto é que tá custando no Brasil Se vocês souberem Comenta aqui embaixo Esse já tá um pouco mais em conta, ó 1420 É o MacBook Pro Mas também é o Pro, né? Esse aqui é o M1 Esse é o M3 Esse é o M1 M3? Terceira geração M3? Só mesmo Por isso que tá esse preço todo Não acabou de sair o M2 agora? Não M1 Esse ano eu não saio M1 Ué, o que você usa é M1 M1 M1? Então o nosso já tá Muito bom O nosso já tá antigo Nós compramos um M1 Aqui no Paraguai Mesmo assim que a gente entrou Vocês lembram que a gente tinha Problema no computador O nosso tava ruim A gente vendeu os nossos lá em Foz E compramos um M1 aqui Muito bom pra trabalhar, né? Muito bom Ó, esse daqui Você já falou o preço, né? Mas o nosso não foi isso tudo aí, não? Não O nosso não foi isso tudo, não O nosso foi 850 dólares 850 dólares O nosso é esse daqui Só que é a cor prata, né? Esse daqui é uma cor bem bonitinha Esse é mais chique, é douradão, meio rosa Me perseguiu Ele é o MacBook Air 2020 M1 13.3 polegadas 8GB de RAM SSD de 256GB Exatamente igual o que a gente tem Tá 835 dólares 835? E esse daqui E esse daqui já é um bonitão, ó É o Pro Já Esse aqui é o Pro De 13.3 polegadas M2 8GB de RAM 256GB de SSD Tá 1250 dólares Legal, aí Pra quem gosta de Mac Tá sabendo dos preços Se quiser saber mais preços Tem no site deles também Tem um outro site também Que chama Compras Paraguai Que mostra todas as lojas, né? É, a gente sempre pesquisa por lá Porque ele mostra preços De várias lojas aqui Da The Left Muito bom Aí comprou o notebook Pode levar uma capinha também Essas cases de proteção São muito legais, né? Olha que bonitinha Ah, essa é muito bonitinha Essa daqui Paneiro pra caramba, né? É uma capinha Só não tem preço Aqui já viu o preço no tablet Já sai ali, ó 34 dólares 34 dólares, beleza Obrigado, valeu Obrigada Aí, ó 34 dólares pra proteger o MacBook Coloca no lugar aí certinho Uma curiosidade é que aqui Como a gente tá pertinho da fronteira A maioria das pessoas aqui Falam português Os vendedores, né? Falam português Então a gente não precisa Arranhar o nosso portunhol É, eu não gosto de fluente, né? Mas você que não sabe Falar espanhol Vem aqui, pode usar Aí o seu português Mas não tem só iPhone, não Pra quem é do time Samsung Igual eu Tem pra cá os Galaxy Esse aqui também é o relógio Da Samsung, olha Esse aqui tá 360 dólares É o Watch 6 Esse é o grandão, né? É o baita esse Esse aqui é de 47 milímetros É bem grandão E do lado tá o Galaxy Watch 6 Menorzinho De 40 milímetros Ah, você tá sem ele Eu ia mostrar igual esse daqui Não tem Eu tenho um desse aqui Só que o meu é o pretinho, né? Esse tá quanto? 255 dólares Pro lado tem o Galaxy Z Fold Que é aquele que dobra Ele vira um Tipo um Queen Tablet Maneiro, né? É, muito legal Isso é bom pra quem viaja Pra trabalhar Edição de vídeo Foto, né? E é legal que ele tem a tela de trás E ele tem uma tela na frente É muita tela, né? É muita tela Quanto tá esse? Esse aqui tá 1330 dólares O de 256 gigas Maneiro pra caramba, né? Muito massa E esse daqui é o Flip Galaxy Z Flip 5 Que é o que dobra ao meio Rapaz, eu ainda vou ter um desse Um dia ainda vou ter um desse Eu tenho vontade de ter esse aí de Flip Esse daqui tá 765 dólares 765 O de 256 também Ele tem a tela principal dele E aí dobrando Também tem uma telinha na frente Tudo isso daqui é tela Maneiro demais, né? Tem que tocar várias vezes Porque ele tá bloqueado Como é que ele bloqueia? Acho que bate assim Não tô sabendo mexer Tem que chamar ele Você cutuca ali pra ele te atender Maneiro demais Como é que pode, né? O troço dobrar no meio, gente Olha que legal Parece que vai quebrar, né? Maneiro Concorrente dos iPads Tem os tablets Da Galaxy Tab 785 dólares É o Tab S9 Esse aqui Ele é com Android, né? do lado tem um que é mais barato que é o Galaxy Tab S9 FE FE acho que é Fan Edition é uma edição um pouquinho inferior ele tá 685 dólares e esse menor S9 FE também tá 585 dólares esse aqui é FE Plus cada vez eles colocam mais letra no negócio esse é maior até, ela é bem grandão sempre que tem o Plus é porque ele tem um algo a mais mas no caso aqui é a tela, tela maiorzão bem grande pro lado aqui tem o Galaxy S23 que é a linha mais nova deles da Samsung tá 669 dólares o S23 normal, padrão o S23 Plus que é com a tela maior tá 745 dólares e o Galaxy S23 Ultra que é o mais top de linha da Samsung tá 950 dólares 950 comentem aí pra gente saber se o preço tá legal eu sei que no ano que vem vai sair o 24 né aí esses daqui provavelmente vai abaixar o preço mas tá aí ó 669, 745 950 dólares já tá lançando né o S24 acho que vai ser em janeiro ou fevereiro o lançamento é fevereiro né mas não tem só os top de linha não tem alguns mais baratos também por exemplo aqui tá 159 dólares é o Galaxy A22 bem bonito também fininho tem quatro câmeras aqui atrás todo lindo aí 145 tá mais barato ainda é o Samsung AO4S vai ter letra assim pra gente saber né a Samsung gosta de adicionar letra o iPhone é interessante que eu tiver o 15 e o 15 Plus ou Pro sei lá e aí é dois ou três a Samsung tem um monte né a Samsung tem isso tudo aqui olha aí por Samsung 107 reais Galaxy reais não é não não tá tão barato assim 107 dólares Galaxy A04 tá aqui ó esse 114 dólares é o A03 e tem pra todo tipo todo gosto todo bolso olha só tem um tablet por 192 dólares é da Samsung também sabe A8 A8 o relógio que eu uso é um desse aqui ó 275 dólares é o Galaxy Watch 6 mas tem o 5 que é praticamente a mesma coisa e tá bem mais barato 195 dólares é o Watch 5 drone também no Paraguai a gente sabe que tem de monte né então aqui temos a linha da DJI Mavic 3 Classic tá custando 3.890 dólares 3.890 dólares não dá não pula vamos ver o mais barato pronto ah esse daqui ah esse aqui tá melhor 379 dólares DJI Mini 2 SE Mini 2 SE o nosso é um desse aqui? não o nosso é o Mini 3 ah é o nosso é o Mini 3 o nosso é esse daqui DJI Mini 3 esse é sem o Combo Fly More mas tem a telinha no controle tá 629 dólares gente já saiu até o 4 olha só esse é o Mini 4 Pro tá custando 1019 dólares tem o controlezinho aqui com a telinha não precisa de celular é uma praticidade né sim e aí tem uns bem baratinhos aqui esse tá 29 dólares esse aqui eu acho que é só pra brincar né é mais pra se divertir né XT1 ai ele é muito pequenininho mas será que tem GPS? não deve ter não né o controlinho dele é esse daqui coisa mais fofa olha gente é muito leve é muito leve é muito leve parece até que vai voar vai voar entendeu? vai voar ai ai o tiozão ataca novamente minhas piadas de tiozão são muito boas comenta aí gente vocês gostam das piadas de tiozão ou se eu vou parar vou parar de fazer piadas de tiozão nesse canal vai parar? vou parar ué ali tem o DJI Osmo Action 4 que tá isso é uma câmera né é tipo a GoPro é tipo a GoPro isso aqui é a GoPro da DJI né tá 399 dólares 399 será que já vem com um bastãozinho assim? não sei não deve ter não deve ser só a câmera né só a câmera né esses aqui são os computadores gamers tá vendo? aqueles computadores mais bonitão da Acer esse aqui por exemplo tá 630 dólares tá dizendo que o Acer Aspire como é que fala isso? Aspire mesmo? Aspire? Aspire? 5 Aspire 5 esse aqui também é da Acer tá 412 dólares esse é o Aspire ou Aspire 3 Aspire Aspire ou Aspire Aspire seria aspirador né é um computador que dá pra aspirar a casa é isso? não não né aqui tem um mais baratinho também que é o Samsung Chromebook ai que fofo muito bonitinho né tá 179 dólares que fofinho gente olha olha que coisa mais cuti-cuti esse aqui é mais pra usar na internet né acho que ele não tem HD o HD dele é menor e tal olha aqui 179 tem alguém fazendo aniversário ali aniversário? oi 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 já dá pra você tem o GoPro? qual? é GoPro 10 12 não falei que as vendedoras são atenciosas ali aqui vem falar pra gente da GoPro eu tenho ela 390 dólares 390 dólares é a GoPro 12 com um kitzinho já ah já tem um kitzinho essa GoPro que a gente usa 10 tá bom tá bom obrigado viu tchau perfume gente agora tem até perfume da Mercedes-Benz olha isso nossa como assim né se a pessoa tem o dinheiro pra comprar o carro ela tem que ter o dinheiro pra comprar o perfume é tá custando 30 dólares olha aqui o perfume da Mercedes-Benz aí tem de 33 35 a gente não entende nada de perfume mas quem entende dê uma olhada aí e pra cá tem de tudo também essa loja é muito completa gente olha esse aqui ó Amber Amber tá custando 45 dólares como é que é o nome dele é Cucu Cucu é o divertido e divertido legal legal perfume do Cristiano Ronaldo ah não aí não é impossível gente como é que a pessoa que tem perfume de jogador de futebol agora aí você fica com o cheirinho do jogador de futebol você fica com aquele cheiro de que já jogou bola o dia inteiro será que é isso? não deve ser um cheiro bom esse deve ser um cheiro bom né vinte e nove dólares tá vinte e nove dólares esse de cinquenta ml esse de cem ml tá quarenta dólares aqui pro lado tem esse Beverly Hills Polo Club ah esse é da Polo né deve ser é eu acho que é tá quarenta e cinco dólares esse potinho aqui olha que bonitinho é roxo isso é lavanda é nosso eu não manjo nada de perfume mas pelo menos esse aqui eu conheço ó Calvin Klein tá custando vinte e oito dólares tem de vinte e dois e cinquenta também esse é bom esse aí é o esse é famoso não tem muita noção de preço não mas vinte e oito dólares em duzentos ml de perfume pelos valores que a gente tá vendo por aqui preço legal ah essa marca aqui também é famosa pra caramba só que eu não sei falar o nome não como é que fala isso aqui ó euforia euforia deve ser quarenta e um dólares quarenta e cinco dólares ah é da Calvin Klein Calvin Klein e aqui em cima tem o Dolce & Gabbana ah esse eu conheço também esse é muito famoso de cem ml tá cinquenta e oito dólares e esse de cem ml tá cinquenta e sete dólares bom demais tô saindo daqui até mais perfumada até a alma tá perfumada aqui dentro essa seção é super cheirosa vocês acreditam que aqui também não tenha bateria a gente quer uma bateria da GoPro que chama Enduro ela dura mais né é ela é pra clima mais frio né e ela também é maior ela tem mais duração só que tá em falta e aí todo lugar que a gente vai o pessoal fala que tem mas acabou então não adianta então não tem vamos sair então vamos sair vamos pegar mais um caos ai vamos beber água primeiro ai vamos tomar uma água ah tem água grátis aqui ó isso é bom uma dica boa mais uma dica boa aí ó casal da lavanda só dá dica top meu amigo tô servendo aqui tem patinante elétrico também e esses tem preço esse tá 270 dólares Max Will a marca legalzinho pra caramba né a rodinha dele é esse aqui é maiorzinho um pouco pra 399 dólares e esse daqui é bem baitão caramba muito grande né é 699 dólares esse e 8 esse aqui será que ele aguenta duas pessoas eu não sei ó ah eu acho que sim 700 dólares e ele tem até farolzinho na frente legal olha aí o farolzinho clareia pra cara frear disco chique demais e esse outro 460 dólares ah você é da Xiaomi Xiaomi? é será que patinete pode ir pro Brasil? eu vi que tinha alguma coisa que não podia não sei quando vocês vierem fazer compra no Paraguai fica ligado que tem algumas coisas que eu acho que não pode passar lá na receita não sei se é aquele rover que anda pra frente e pra trás tem alguma coisa agora já tá mais fresquinho que fora tá bem melhor né essa loja Nissei é uma das que a gente mais gosta e assim até hoje os vendedores com a gente sempre foram muito atenciosos né bem prestativos mas fica ligado porque 4 horas ela fecha 15 pras 4 é é uma das primeiras a fechar então se você vier no Paraguai vem direto aqui primeiro pra conferir isso isso porque tá no horário de verão porque antes de entrar o horário de verão acho que tava fechando 3 e 15 da tarde quero fazer um teste aqui agora tem muita gente que tem medo de vir no Paraguai que acha que aqui é perigoso né não tô dizendo que não seja né mas é eu me sinto muito tranquilo aqui vocês querem ver o negócio ó vou andar com meu telefone na mão ó tô gravando eu tô com uma câmera e um telefone na mão andando assim a gente nunca tem problema então vocês tem que ver a melhor hora de passar na ponte pra não passar muito tarde são esses cuidados assim que tem que tomar a loja que você tá entrando onde você vai passar o seu cartão aqueles cuidados de praxe que a gente tem que tomar em qualquer lugar né aí vai passar até um carro da polícia aqui ó aí foi só eu falar que passou um carro da polícia aqui mas nesse horário assim de comércio que todas as lojas estão abertas a gente sempre sentiu muita segurança muita tranquilidade pra andar por aqui assim ó inclusive continua com o celular na mão mas não faça isso tá pessoal tô fazendo só uma brincadeira aqui mas só pra mostrar aqui eu que sou medroso aliás vocês sabem que aqui tem coragem né eu que sou um cara corajoso não tenho esse problema mas gente assim de boa mesmo de boa eu nunca fui na 25 de março em São Paulo mas eu acho eu consigo imaginar que aqui seja mais tranquilo eu imagino que sim né vem mais eu acho eu nunca fui eu nunca fui na 25 né comente aí se você já for e como é que é a agitação lá vamos lá no shopping Paris agora vamos no shopping Paris olhar o shopping China é engraçado que toda vez que a gente veio no shopping Paris tinha essas bolinhas de sabão vendendo o pessoal vendendo a maquininha de fazer sabão é é uma maquininha ali que gira e ela vai fazendo a bolinha de sabão sozinha legal né é uma tipo uma pistolinha assim agora nós vamos fazer aquela brincadeira do Chaves em Acapulco olha aí como é que é o Chaves em Acapulco tem que ir correndo isso aqui é uma porta giratória ela não pode dar bobeira porque parece que ela não para eu acho que ela tem um motorzinho e ela fica sempre girando sozinha você passa rápido pra você não ficar presa ali na porta giratória eu nunca sei se ela gira sozinha ou se é pra gente empurrar não acho que a gente ajuda mas ela tá sempre girando né imagina ficar presa ali dentro da porta não é legal esse shopping aqui o shopping Paris ele é um dos mais importantes que tem aqui na cidade de Leste né e algum tempo atrás alguns anos isso aqui não existia nada era só umas casinhas simples umas lojinhas simples aí a gente vê no acho que no Google Maps deu pra ver uma foto no Google imagina tamanho disso aqui se eu não me engano isso daqui foi construído em 2011, 2012 por aí é recente legal pra caramba né e aí tem muitas lojas aqui muitas, muitas, muitas inclusive o shopping China aqui vende o negócio da plantinha aquela plantinha aí do pessoal né vende aqui são remédios né são coisas mais medicinais eu acho não é como é que fala não é de ficar doido é medicinal eu acho antes de entrar no shopping China vamos no banheiro tem banheiro com água também é a dica dos banheiros e das águas que grátis pra não precisar comprar pega essa dica aí aqui é o banheiro do do shopping China é isso? é é o banheiro e o bebedouro fica logo ali do lado olha aí rapaz eu queria assistir esse vídeo antes de ter vindo no Paraguai eu vou no banheiro primeiro eu vou ali também queria ter assistido esse vídeo antes de vir no Paraguai pensa num banheiro cheiroso sério mesmo tem um produto que eles colocam aqui que ó é um perfume tem cheiro de chiclete aqui no Paraguai aqui no Paraguai é curioso porque assim o pessoal que faz a limpeza no banheiro tem homens e mulheres né então geralmente os homens limpam o banheiro dos homens e as mulheres limpam o banheiro das mulheres só que aqui não aqui você tá no banheiro masculino e de repente entra uma moça que limpa o banheiro é muito interessante né pra gente é diferente a primeira vez que eu vi a moça lá no banheiro eu falei ué já que eu entrei no banheiro errado aí eu olhei a plaquinha tava no banheiro certo é porque elas entram pra limpar normal normal e aí foi? hum hum aliviei tomar uma água agora né agora bebe mais água mas daqui a pouco fica com vontade no banheiro de novo é eu tava falando com o pessoal aqui que aqui no Paraguai tanto no banheiro masculino quanto feminino às vezes é uma moça que limpa ela entra no banheiro masculino é curioso isso né a gente já reparou ai ai é muito curioso será que isso também é no Brasil assim eu nunca tinha reparado depois vocês comentem aí mas aí uma dica da água ó esse banheiro é o único que tem água aqui no Shopping Paris hum mas tem dentro da loja também sim ali perto dos eletrônicos perto dos celulares também tem um bebedouro bom entramos aqui no Shopping China agora essa loja é ótima pra comprar importados bebidas, perfume tudo eletrônico e dá uma olhada nesse nesse champanhe que temos aqui um negócio dourado Estefaninha será que é o mesmo champanhe daquela carne de ouro? chiquetuzíssima a garrafa né é champanhe de ouro? é de ouro? não pode ser né está 10 dólares e 50 ela está mais barata do que a gente imagina eu levaria só pra botar na estante pra enfeitar pra botar água é não, pra nunca abrir entendeu? pra nunca abrir pra só abrir numa ocasião especial essa loja é ótima porque como o estacionamento que é um dos melhores que tem é aqui no Shopping Paris se você comprar acima de 30 dólares aqui dentro você não paga o estacionamento é 30 dólares em qualquer lugar do shopping inclusive aqui no Shopping China que fica dentro do Shopping Paris por isso que eu acho que essa loja aqui é a mais badalada que tem mais procurada tá cheíssima e aqui vende de tudo a gente está na seção de bebidas tem chocolate eletrônico, seção de pesca eu acho que é maior ainda do que a seu shopping ou muito maior com certeza aqui está a seção de pesca que a Stefaninha falou tem de tudo, olha aí isso aqui é o paraíso do Leandro do Mineirão no Mundo o Leandro do Mineirão no Mundo diz que ele pega muito peixe não é isso? será que ele pega peixe pra comer pão de queijo pro peixe? beijo aí pro Leandro e pra Amandinha do Mineirão no Mundo olha só se a pessoa que gosta de pesca não se perde aqui dentro aqui tem de vara de pesca de 14 dólares 14 dólares até umas profissionais aqui eu acho né de 67 dólares, olha essa aí tem umas aqui de meio termo, 32 dólares tem de todo preço mas pescador que é pescador não precisa nem da vara joga na mão ali ó sabia que tem uma pesca aqui é com a mão? é doido né é a linha com a mão né tem as iscazinhas aqui aquelas que simulam isca viva né essa aqui tá 6,95 dólares tudo 6,95 essas daqui olha aí que bonitinhas tem de todo tipo eu acho que cada uma é para pegar um tipo de peixe né eu acho que sim, não entendo nada de peixe pra peixe é porque imagina o tamanho do peixe para pegar essa isca aqui é essa daqui deve ser para peixão né Deus o livre essa aqui tá 4,20 dólares e ela tem até um gingado no corpinho ali consegue ver aquela balança? ela fica fazendo assim gente, o pessoal inventa tudo né que criatividade rapaz bom demais tem tudo tudo que vocês imaginarem de pesca tem a linha murinete chumbinho tudo pro lado de cá tem capacete de moto esse daqui tá 550 dólares esses estão todos por 550 esse daqui tá 115 dólares e aqui tem bicicleta tô falando aqui vende de tudo vende de instrumento musical vai levar esse pra você? fazer umas manobras 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 radicais? ô olha a cor da bicicleta essa aqui é para a criança aprender você viu que ela não tem pedal? ah é verdade é porque a criança senta assim né e ela vai fazendo com o pé para já ir aprendendo o equilíbrio hum é legal né legal olha essa daqui marca Marlin é isso? não marca Trek Marlin deve ser o modelo tá 720 dólares Trek é famosíssima Trek é famosa né essa marca Trek é famosíssima é essa Kaloi aqui tá 280 dólares Kaloi Pro 990 essa aqui é uma Kaloi também tá 275 dólares essa aqui é a essa era o 29 muito bonita né é agora a gente vai chegar na sessão mais difícil de resistir nessa loja chocolate Kit Kat olha quanto sabor de Kit Kat leva 1 leva 2 leva 3 tá se empolgando aí tá bom? não? tá bom? quanto é que tá o pacotinho de Kit Kat 7 dólares com tax free 250 gramas esse daqui tá esse é o mesmo né é o mesmo esse aqui que eu não sei qual é esse aqui ó 8 dólares é snack mix da Nestré e esse grandão que eu peguei do Kit Kat tá custando 14 e 45 esse aqui vai levar 2 4 ou 7? 7 7 7 Kit Kat a Luna mandou levar 7 chocolate pra ela aqui tem uns Kit Kat também super diferentes que eu nunca vi de Londres né tem de cookie crumble tem de caramelo tem de como é o nome disso aqui é amêndoa tem de avelã também quanto sabor diferente né nunca tinha visto desse esses estão uns 5 dólares e 40 é eu falei de Londres porque é desse aqui ó ah que bonitinho é o Kit Kat de Londres você compra pra ter a caixinha poxa vida quem aí tem um chocolate eu já perguntei isso no outro vídeo quem aí tem uma caixinha de biscoito guardado em casa eu sei que você tem aquela redondinha azul né de biscoito essa aqui também essa também seria excelente pra guardar as coisas aqui ó essa daqui é mais pra guardar talvez lápis de cor lápis de cor lápis de cor aqueles joguinhos de palitinho né sim essa daqui tá 20 dólares nossa já vai com a caixinha já vai com tudo bonitinho isso aqui é um chocolate ou é uma obra de arte nossa é um pouco dos dois né né a loja inteira é separada por sessões então essa daqui é a sessão do Ferrero Rocher isso aqui é bom pra levar de presente ó de Natal ó olha tem vários tipos presente pra você tá amor ah eu quero só que é só pra ver tá é só pra ver vai chegar lá no Brasil derretido isso é verdade essa caixa tá 18 dólares esse pequenininho com três ferreirinho tá 2 dólares e 85 esse é aquele famoso pra degustar né é esse aí é só pra sentir o gostinho é o famoso eu quero eu posso eu vou levar pelo menos esse e esse daqui com 16 16 bombonzinhos tá 10 dólares e 50 bom demais bonita caixinha né linda linda tem barrinha de chocolate da Ferreiro Rocher eu nunca tinha visto isso eu também não maneiro não tá 5 dólares essa daqui e tem essa daqui também chocolate branco parece que ela tem uma cacau show né bonita é parece mesmo aí você deve tá se perguntando assim será que tem milca eu quero saber se tem milca com certeza sempre tem milca Paraguai é fissurada em milca sempre tem sempre tem todo lugar aqui essa barrinha de 100 gramas essa é a mais tradicional que tem eu acho né é a mais clássica essa aqui tá 2 dólares e 50 e aí tem umas grandonas assim de 300 gramas nossa como a gente comeu milca no Paraguai é de óleo é esse daqui é de óleo tem essa aqui que é de cheesecake de morango essa estão essas estão 6 dólares e 50 essa daqui é muito boa a gente já comprou é demais milca você sabe que existe uma possibilidade de eu nunca ter comido milca no Brasil eu acho que eu nunca comi milca no Brasil que eu me lembro ah talvez a gente já tenha comprado uma vez uma vez ou outra né de vez em nunca e aqui no Paraguai tinha mais mais de boa e não é só aqui na fronteira não para dentro também tem bastante é com preço bem mais barato do que no Brasil aqui ó ai que lindo esse é bonito tem uma sessão de jogos também com muita coisa de jogo olha isso é são quebra-cabeças e joguinhos eu quero ver se a gente leva um quebra-cabeça a gente não pegou lá a gente ia levar lá na Cell Shopping só que tava com uma fila gigantesca porque a gente acabou desistindo deixou para levar depois e a loja já fechou então isso aí é bonito ó esse é bonito esse é de 3 mil peças lindo né isso é o que Lisboa será parece né São Francisco parece São Francisco com esses carros antigos a ponte lá no Rio é em uma outra época né tem paciência para fazer um negócio desse não gente olha só cheio de bolinha cheio de coisa lá tava vinte e dois dólares e pouco o de mil peças aqui tá vinte dólares o de duas mil peças vai dar para levar um maior bom demais qual que a gente vai levar a gente lavando olha que lindo ó que fofo mas esse é muito simples eu acho esse é tudo da mesma cor eu acho que é muito difícil é mais difícil é tudo mesmo tom eu já vi um quebra-cabeça que era todo branco gente era muito difícil de montar é uma semana imagina achei tava escondido atrás da lavanda aqui ó exatamente que a gente ia levar lá bonito né colorido sim bem coloridão porque esse daqui da lavanda ele é bem bonito mas ele é tudo um tom só então ele vai ser muito difícil de montar é muito difícil né esse daqui é bem coloridão achei ele lindo então vamos levar? vamos levar 15 dólares boa boa que bom que deixamos para comprar aqui né tá com promoção de natal olha que vinho maneiro 1,90 dólares tá dizendo que é um vinho tinto de 2021 a safra vamos levar um vinho para nós tomar? nossa barato né vamos levar mas será que é suave? tá dizendo que é tinto será que é doce? doce ou? é seco é ele é seco? na verdade ele é um suave natural da uva o suave natural da uva ele é doce ele é um blend já de uva é um blend então vamos levar levar um? obrigado muito obrigado amigo obrigado eu que não tomo vinho vou levar um para provar tá muito barato para ser bom será que é bom? a garrafa é bonita garrafa é bonita tem vinho de todo tipo aqui né pessoal esse aqui por exemplo ó 7,90 dólares esse aqui 8,90 dólares Sibaris Sibaris é a marca quem ia gostar desse vinho era o Mussum né que ele falava Cacildes esse é Sibaris não parece? Cacildes Sibaris eu quero esse daqui ó esse daqui tem um nome bonito esse vinho olha aqui ó esse nome ah é o vinho Luigi aí Luigi Bosca esse aqui tá 8,90 dólares esse é um Malbec 2021 ah esse aqui a gente viu sabe onde? no mercado da Argentina foi mesmo em Puerto Iguaçu ele é de Mendoza ele é argentino e vamos tentar lembrar o preço que tava lá depois a gente faz uma comparação aqui na tela a gente falou o preço lá aqui tá 8,90 dólares eu vou assistir depois o vídeo e vou botar a comparação aqui quanto que tava na Argentina Luigi quero ver um vinho mais caro que tem aqui qual que é o mais caro? nossa mas quando a gente falou caro eu não imaginei que ia ser assim olha esse tem até medo de chegar perto 520 reais? dólares 520 dólares se eu colocar aqui ó ninguém nem repara a diferença será que repara? eu acho que eu vou ficar com meus 2 dólares gente olha 193 dólares é um carrilão de argelos tem um outro aqui de 150 dólares 150 dólares meu Deus Lepuy 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 aí vai melhorando pra cá tá melhorando ó 65 dólares esse aqui é um Grepone de Maze 2017 a safra sabe que a safra tem tudo a ver né? tem aí já tem um de 34 dólares aqui linda a garrafa né? bonito né? bonito demais e esse aqui é de jogo de cartas olha bonitinho ele é alto relevo que lindo é alto isso aqui mas quanto que é? 25 dólares 25 reais vão levar esse aqui tá 19,90 tem 25 reais vai levar mesmo multiplica por 5 esse aqui é pra dar sorte ó é do tribo de 4 folhas 19 dólares vamos ficar com o nosso de 2 dólares mesmo fico com esse daqui tá bom você que entende de vinho comenta aí qual que a gente tem que provar até sei lá até uns 100 reais assim qual que é um vinho bom que vale a pena experimentar a gente que é iniciante Red Bull pra quem gosta de energética uma caixona de Red Bull caixa fechada com 24 tá 25 dólares e 20 então tá saindo mais ou menos 1 dólar cada um aí ó não é isso? quase 1 dólar eu acho que é bom né? porque Red Bull no Brasil tem uns 10 reais deve ser caro 8, 10 reais aqui chegamos na sessão das televisões tá passando um jogo do Fluminense aí ó quem é Fluminense no canal? tem TV de tudo que é tamanho tem, tem uma de 75 polegadas lá na frente gente do céu enorme essas daqui que são do tamanho mais padrão tá 109 dólares uma Xion acho que é da Xiaomi deve ser da Xiaomi será? acho que não Xion, comenta aí se vocês conhecem essa marca ela é de 32 polegadas essa daqui é de uma outra marca que eu também não conheço Mox tá 121 dólares também de 32 polegadas maneira né? aqui tem as maiores zonas né? começamos na TV de 55 polegadas que já é enorme olha a qualidade dessa imagem gente bonito demais olha esse lugar 4K 4K 470 dólares pra atravessar a ponte segurando uma caixa de uma TV dessa acho que fica mais complicado aí tem que ir de carro né? aí tem que vir de carro né? tem que vir de carro ficar no estacionamento pra poder atravessar senão complica né? essa daqui 50 polegadas tá 385 dólares da Samsung e essa ainda tá dentro da cota ó 385 dólares não paga imposto é verdade até 500 dólares interessante né? essa daqui 55 polegadas 415 dólares da Samsung também todas elas por enquanto estão dentro da cota né? essa daqui já não tá não essa daqui é 65 polegadas da LG aí já passa um pouco né? 680 dólares ela é 4K também será que essa daqui é a maior de todas? 75 polegadas 75 polegadas ela tá sem preço não essa daqui é de 98 polegadas é tão grande que tá até dentro da caixa 98 polegadas? 98 polegadas ela tá até protegida tá 4200 dólares ah essa tá barato tá barato né? não 400 400 não 4200 4200 dólares tá louco 20 mil e pouco de reais onde que o cara vai botar isso gente? é só pra fazer um cinema mesmo né? tem que ser uma sala gigantesca de cinema tem uma marca de telefone que eu só vi aqui no Paraguai não sei se já tem no Brasil que é essa aqui ó opo aí ela tem uns celulares bem legais aqui com duas câmeras tá custando 145 dólares olha esse aqui tá 119 dólares tem duas câmeras também é grandona a tela sabe? levinho é levinho deve ser bem bom pra usar assim não sei se é top de linha né? acho que não mas é um celularzinho bem bonito ó e esse tá 115 dólares é ele tem umas configurações mais simples um pouco ele é 64GB de HD e mais 4GB de memória RAM tá dizendo 4 mais 4 não entendi mas deve ser um celular normal padrão aí normal é padrão sim pra um usuário normal usuário comum deve ser um celular legal comenta aí se vocês já tinham visto dessa marca opo cadê as suas compras cadê as suas compras? cadê as suas compras? mostra aí compramos por enquanto um joguinho quebra-cabeça de 3 mil peças não de mil peças de mil peças até mil peças que nós não somos tão bons ainda assim e também outra coisa foi o que? aquele vinho baratinho ah é nós estamos chique é o vinho da ceia de Natal olha que lugar bonitinho aqui é o a praça de alimentação do shopping né? aí tem uma combinha ali você viu? é de verdade? não acho que não será que é de verdade? deve ser será que é a frente? muito fofo tem uns brinquedos aqui será que isso é brinquedo? não, isso é enfeite né? acho que isso é enfeite é o enfeite é, tem um monte de bonequinho brincando no brinquedo eu não vou decorar de botar uma criança ali será? o Hulk lá em cima é, o Hulk é bem pesado né? o Hulk é então, compramos algumas coisas aqui mas não consegui de novo a bateria da câmera não tinha e nem o xadrez lugar nenhum tem não vai ser hoje não vai ser estamos indo embora agora só tem nós na rua pelo visto olha como é que ficou vazio que diferença né gente? o comércio praticamente todo já fechou o shopping em China fechei 7 então ainda está aberto mas o resto quase tudo está fechado então todo mundo já foi embora agora nós vamos atravessar a ponte de volta agora a ponte está vazia vazia mas ainda tem muito movimento de carro olha isso aqui não tinha ó é de natal é de natal será que você vai ficar cedo de noite? ah de noite deve ficar bonito né? vai ficar maneiro olha o barco voltando lá do passeio é um catamarã que maneiro maneiríssimo né? tem vários passeios que o pessoal faz aqui na beira desse rio deve ser bem bonito né? um corpo sol sim parece que vai ter as três fronteiras também né? e agora? será que vão pegar nós lá na fiscalização? olha tem tão pouquinha coisa aqui vão pegar meus quebra-cabeças na fiscalização? tem 17 dólares aqui só então tá tranquilo estamos chegando aqui na parte da receita brasileira aí e agora que a gente vai passar a fiscalização quero ver se vão pegar a Stefaninha ali ó a essa hora nem moto quase não tem mais olha tem nem moto ali ó aqui fica entupido de moto é um engarrafamento louco de moto muito 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 só que o ruim de ser o único é que aí fica mais fácil de ser escolhido né? é aí chegamos na saída e ninguém parou a Stefan não tinha nem ninguém ali agora é natal né? como é que passa aqui? pro outro lado ó não é pra lá não dá pra passar pro outro lado? não dá só gira por um lado ó que maneiro olha é igual de trem fica a droga de trem da Central né? olha só ele cospe a gente você viu? é ele empurra teve um dia que a gente passou e os portões estavam abertos é mesmo lembra? é mesmo hoje tá trancado geralmente é assim acho que pra quando tem muita gente eles deixam aberto pra liberar a fila hoje tinha muita gente muita gente pessoal esse foi o nosso dia aqui mais uma vez no nosso querido Paraguai esperando que vocês tenham gostado do vlog um feliz natal e um próspero ano novo também 2024 tá chegando muita coisa boa que Deus abençoe grandemente sua casa sua família não esquece de deixar o like compartilhar com um amigo e lembre-se aí que temos outros vídeos aqui no Paraguai obrigada e aí beleza? joia valeu valeu rapaz nós somos sucesso aqui no Paraguai pra galera que acompanha o canal aqui um beijo pra todo mundo de pós também todo mundo que tá vendo os vídeos obrigado pra todo mundo beijo no coração tem os vídeos aí do Paraguai na Argentina até o próximo episódio até o próximo Natal e vai e vai